E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Digimon World of Next Order. Galera, é o seguinte, a gente tá quase evoluindo o nosso Galmon. Eu tenho quase certeza que o Galmon vai se transformar em um Garurumon. Hum... Eu tentei o máximo limitar os status dele, mas olha só, eu tenho todos os pontos chaves. Então eu acho que ele vai virar um Garurumon, porque ele tem muito, muito vigor e muita velocidade. O problema é o peso, né? Eu acho que ele vai virar um Garurumon, tenho quase certeza. Ele podia virar um Leomon, né? Pra facilitar a nossa vida. Mas ele vai virar um Garurumon. Ele nem tem o ponto de vida necessário, mas como ele tem mais do que o Leomon precisa, que é 4 mil, ele tem... ele tem 6 mil, tá ligado? Ele vai com certeza virar um Garurumon. Então vamos treinar aqui. Vamos lá. Eu nem sei o que fazer, mano. Vamos pegar, sei lá, força. Vamos pegar força aqui. Vai ser um treininho, ele vai upar de nível. Ele vai dar evoluída básica. Aê! Eu queria muito um Leomon, mas eu acho que ele vai virar um Garurumon, porque eu ultrapassei os status necessários. Não tem problema. Quando a gente liberar o Dojo... Ah, virou o Garurumon mesmo. O Garurumon é muito forte, tá? O Garurumon usa ataques de gelo e eu tenho vários ataques de gelo. Não tem problema. Ih, o grandão ali tá cansado, droga. Tá, vamos dar uma descansada pra aliviar aqui. Ah, não tem problema em evoluir pra um Garurumon. Porque o Garurumon usa ataques de gelo e ataques de gelo vão ser muito úteis um pouco mais pra frente. Deixa eu dar uma olhada aqui na história aqui. Grape... Eu posso virar um Grape Leomon, né? Nunca se sabe. Mas talvez eu siga a evolução canônica dele, né? Vamos botar as habilidades maneiras aqui no nosso Garurumon? Vamos colocar Lança de Granizo e vamos colocar Cachoeira. Que é muito forte. Ele tem a habilidade de recuperar PM e aumentar o máximo de PM. Então ele nunca fica sem poder. O Cabuterimon com certeza vai virar um Hércules Cabuterimon, né? É meio que... Ah, ele pode virar o do meio, que é o Chaos Galantimon. Ou ele pode virar um Hércules Cabuterimon. Eu também tava vendo uma parada que eu tinha liberado, galera. Que era o... O dojo de treinamento. Isso é interessante a gente ver. Olha isso aqui. O Leomon, ele fala pra nós o gráfico do progresso. Então, por exemplo... Eu com certeza vou virar um Grape Leomon se eu me manter constante com o Garurumon aqui. Aqui em cima tem esse M. Eu não sei qual que é o Digimon ainda. Pra saber. Mas se eu me manter com esses status que eu tô, eu viro o Grape Leomon esse de baixo aqui. O Mega Cabuterimon com certeza vai virar... Eu já tô achando que ele vai virar o do meio. Que é o Chaos Galantimon. Mas eu queria que ele virasse o Hércules Cabuterimon. Ele tá constante aqui. Provavelmente ele vai virar o Hércules Cabuterimon. Mas nunca se sabe. Esse Crâniamon não vai virar nem ferrando. Ele tá com M de Mix. Eu precisaria ter mais peso. Mais disciplina pra virar. Mas eu acho que ele vai virar o Hércules. É muito provável. Porque precisa ter o Mega Cabuterimon pra virar o Hércules. Então, é isso, galera. Vamos continuar aqui a história de onde a gente parou. A gente não dormiu ainda, né? Deixa eu voltar pro mapa aqui. Continuar a história dos vegetais e da guerra, né? Do Leomon. Vambora. Eu tinha vindo na cidade pra poder fazer isso aqui. Terras devastadas de Ogino. Olha como diminuiu o preço de viagem. Vambora. Eu agora tenho que ir pro palácio da Rainha... Da Rainha das Plantas, né? Da Rainha dos Espinhos. O Garurumon vai ser bem útil. Mais pra frente. Com ataques de gelo e tudo mais. Ainda bem que eu peguei o Garurumon e não a Togemon, né? Eu poderia ter pego a Togemon e seria muito, muito ruim. Porque eu não tenho nenhuma habilidade de planta com ela. Pra utilizar que seja boa. Nossa, tem um Red Vegemon gigante ali, galera, no meio. Será que a gente consegue enfrentar ele, mano? Caramba, olha aquilo. Ele tá rodeado de pequenininhos. Será que dá pra enfrentar ele? Seria um bom teste de força pro nosso Garurumon, né? Já já vai ficar de noite. Eu não sei se eu tenho barraca pra dormir. Acho que nem vale a pena a barraca também. Nossa senhora, olha ali, mano. Cadê, maluco? Nossa, sai fora. Puxou o mapa inteiro, cara. Caramba, sai, sai, sai. Ah, uma coisa interessante, galera. Eu já fiz as missões do Goblimon, que ficava aqui em cima. E do Galmon. O Goblimon da caverna e o Galmon. Falta só o Tiranimon. Falta dar pra ele as carnes que ele gosta. Que são aquelas carnes... As melhores carnes que tem, né? Mas eu não vou fazer isso agora, não. Eu vou lá pro palácio da... Da... Da Rainha dos Espinhos e vou ver o que que tá acontecendo. Tem dois Digimons pra gente liberar desse lado aqui. Eu não sei quais são. Nossa, o Mega Kabuterimon tá feliz, tá pulando. Vamos lá. Vamos conversar com o Gabuter... Com o Garurumon aqui e ver o que que ele fala. Ah, é perigoso por aqui. Acho que significa que é meia hora de brilhar. Na real, meio que tô numa missão secreta. Tá bom. Provavelmente a gente vai conseguir liberar ele depois. Vamos ter que lutar com esse Vegimon aqui? Vamos lutar com ele, que ele ficou na porta ali. Ele vai incomodar a gente. O ruim é que o Vegimon, galera, ele aplica uns debuffs na gente. Ele aplica na gente uns debuffs de... De... como é o nome? Status, né? Ele aplica veneno, que fica tirando vida. E ele é muito forte, mano. 280 por segundo de veneno. Pronto, matamos ele. Pum! Campo biológico. Ah, ganhamos uma habilidade nova. Ah, os Digimon já querem dormir, mano. Filhos da mãe. Será que é uma boa ideia dormir aqui? Vamos dormir aqui mesmo, vai. Sem problema. Provavelmente... Eu não sei se o Mega Kabuterimon vai evoluir agora... Ou vai evoluir daqui a alguns dias. Mas seria muito legal. Não, não evoluiu agora não. Vamos lá, Garurumon. Garurumon come carne, né, coitado? Come aí. Come aí, vegetariano. Ex-vegetariano, né? Que eu dava carne... Vou dar pedação de carne pra você. Toma aí. Pronto, ele adora pedação de carne. Aí, totalmente satisfeito. Vamos dar castanha pra esse aqui? É uma fruta nova? Ah, ela enche a disciplina também. Bom saber. Vamos dar uns Digimelos? Não. Vamos dar... Morango pra... Ele gosta de banana laranja, né? Que é uma fruta que eu preciso pegar e plantar lá na cidade. Preciso pegar a banana laranja e plantar lá na cidade pra gente poder... Ter um suprimento infinito de banana laranja. Toma, cogumelo aí. Vou ficar dando fruta pra ele. Pronto, totalmente satisfeito e forte ainda. Vambora. Let's go, galera! E você, querida? Oh, você é recruta dos vegetais? Eu acho que eu já conversei com todo mundo. Essa aqui vai dar um insight do que tá acontecendo no Palácio dos Espinhos pra gente. Blá, 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 blá... É... É ela mesmo, a Lillimon. E eu vou ter que derrotar um pessoal lá dentro. Ajude um Digimon necessitado. O que está acontecendo? Até agora, pouco atrás, eu cultivava vegetais nos campos do Palácio. Mas o babaca do Vegimon tomou o controle de todos os campos. Ok. Eu tenho que derrotar o Vegimon pra ela não ficar sem comida. Desertar e ir pras tropas da carne seria ruim pra senhorita Rosemont. Maluco, coitada. Alguém tem que ensinar uma lição e pegar os campos de volta. Tá bom, vambora. Vamos lá, a gente tem que ajudar ela aqui. Expulse os Vegimons que estão ocupando os campos do Palácio e retome o que é nosso. Vambora. E aí, esse aqui é aliado, né? Esse aqui... Esse aqui não é inimigo dela. Ó, tem uma... Tem uma... Uma frutinha aqui na... Nossa, essa água é rara. Vamos pegar. O Garurumon é uma Digi-evolução que no começo eu torci o nariz. Quando eu percebi que ia virar um Garurumon. Mas agora eu olho pra ele e falo... Que bom que virou um Garurumon, né? No comecinho eu queria um Agumon. Não consegui, mas agora eu tenho um Garurumon. Pelo menos eles estão lutando super bem. Vamos defender aqui pra não perder vida. Nossa, um de dano. Ferramos com ele. Vai tomar especialzão, maluco. Tome! Raposa de fogo e chifre colossal. Eu nunca entendi os ataques do Digimon. Tipo, por que que o Garurumon usa um ataque chamado Raposa de Fogo se não sai uma raposa do ataque? Beleza. O Eri Garurumon, Grepe Leomon. Deixa eu ver o que eu preciso pra virar o Eri Garurumon. Grepe Leomon já tem o laços. O Eri Garurumon não sei o que que é. E ele é lutador, o Eri Garurumon. Olha que legal. Talvez o Eri Garurumon seja uma evolução melhor do que o... O Grape Leomon. Sendo sincero. Tá, eu preciso derrotar todos os Digimons que estão aqui? É impressão, eles estão fugindo de mim. Oh, esse aqui é o irmão do Psico... Esse aqui é o irmão dele. Encontrei você! Pera aí. Te peguei! Não, você me encontrou muito bem. Ainda não. Você dizer, meu irmão, onde eu tô escondido. Beleza. Esse aqui é o irmão do... Do Digimon que pediu pra gente encontrar o irmão dele lá em cima no acampamento, né? Nossa, o Vegimon não dá dano na gente não, cara. Cachoeira. Pum! Nossa, é muito dano, cara. Eu não vou usar especial nenhum não, mano. Vou bater normal. Nossa, olha quanto dano, cara. Será que não era melhor usar o especial? Acho que é sempre melhor usar o especial, cara. Por mais que possa aparecer devagar, é melhor usar o especial, às vezes. Será que eu tenho que derrotar todos os Vegimons aqui? Agora eu fiquei numa dúvida mortal, galera. Porque parece que spawnou mais um Vegimon. Posso estar errado. Pronto, acabou. Tem uma árvore ali, tem um aqui. Deixa eu ver se tá certo isso aqui. Gerador da prisão aqui. Terras da coragem, que é ali em cima. É. Parece que é só derrotar... Nossa, um Woodmon. Vamos derrotar ele. Ele parece que tá com medo da gente. Ele tá indo pra trás. Tá pouquíssimo dano. Eu vou usar as defesas aqui dos Digimons. Vou usar as habilidades deles. Pronto. Agora o Cabuterimon, ele tá... Com o vigor aumentado. Nossa, que bicho chato, mano. O bicho tem, tipo, muita vida, cara. Ele é nível 34, tem HP pra caramba. Toma. Deixa eu usar uma cura pros dois aqui. Nossa. Ah, ele é fraco. O ruim é que ele dá veneno. Que é um status merda, né? Vai tomar. Vai tomar de novo. Vai tomar dano de novo. Eu acho que eu não teria condições de lutar contra esse inimigo se eu tivesse um Galmon. Ainda bem que eu evoluí, mano. Defendi, não perdi vida. Maluco, que bicho forte, cara. Vai lá. Mega Cabuterimon. Acaba com ele. Pronto. Acabou. Morreu. Aê, maluco. Que bicho forte, cara. Vamos lá, Vegimon. Será que eu tô fazendo certinho? Será que eu tenho que derrotar todos esses Vegimons aqui? Agora me surgiu a dúvida. Provavelmente eu tenho que derrotar todos eles. Cadê? Vem, maluco. Eu queria agrar os dois juntos, mas eles não vêm lutar comigo porque eu tô nível alto. Beleza, usa as habilidades. Pronto, acabou. Quer dizer, acabou a luta. Beleza, minha sabedoria tá muito alta com esse Garurumon aqui. Será que vai ter fim agora? Quando eu derrotar todos os Vegimons, será que a Quest vai contar? Hum, já começou paralisado. Já tomou. É, parece que a gente derrotou todo mundo aqui. Vamos voltar a falar com ela aqui. Pegue os Campos Vegetais do Palácio de volta, por favor. Ah, estou com tanta fome. Derrotei, filha. Nossa, não era isso, cara. Ah, que filha de uma puta, cara. A gente derrotou todo mundo, cara. Derrotamos todo mundo. Ah, que desgraçada, velho. Sala do gerador, terras da coragem. Não era isso? Que filha da mãe, cara. Enquanto tiver o castelo, as tropas vegetais nunca perderão. Beleza. Uai, tem uma árvore aqui pra gente conversar. Vamos ver o que ela fala. Aham. Ok. Será que é pra derrotar todos? Eu não acredito, mano. Será que eu tenho que derrotar todos? Mano, acho que é pra derrotar todos os Vegemons, galera. Já tomo o especialzão pra deixar de ser trouxa. Beleza, tem mais um idiota aqui. Vem, maluco. Vão ter mais pro outro lado também, eu acho. Vem, maluco. Vai cagar. Ih, mano, tô sem banheiro móvel, galera. Eu só tô com um banheiro móvel, olha a merda. Tá bom. Ih, o outro quer cagar também, cara. Tá, seguinte. O outro quer cagar também, mano. Vamos ali. Acho que ali fora tem um banheirinho móvel. E a gente tá quase derrotando todos os insetos daqui da região, né? Eu tenho quase certeza que aqui tem um banheiro móvel. Posso estar completamente errado. Tem. Tem um banheiro aqui. Eu não devia nem ter gasto o meu banheiro móvel, né? Droga. Eu vou comprar mais dois aqui, se tiver. Deixa eu ver. Comprar mais um. Pronto. Vambora. Será que conta agora como se tivesse derrotado todo mundo? Não. Droga. Vambora. Acho que tem mais pra esse lado aqui. Não sei se ela vai reconhecer como se a gente tivesse derrotado todos. Ah, é aqui, porra. Ah, meu Deus. Eu tô fazendo merda, galera. Esse tempo todo eu tô derrotando os Vegemons ali. Esse tempo todo eu tô derrotando... Os Vegemons ali achando que era pra derrotar tudo. Era pra derrotar só um. Eles são especiais, colega. Eles têm vegetais comidos pela Senhora Rosemont. Esse não é o lugar pra um Zé Ninguém. Oh, Zé Mezenga. Como você... Entendeu? Vai embora antes de acabar se machucando. Rapaz, não monopolize os vegetais. Você vai apanhar. Era pra derrotar apenas ele. Que droga. Que idiotice a minha. Vamos lá. Aqui. Tá bom? Nós vamos derrotar esse fodido. Vai tomar, maluco. Caramba, galera. Eu derrotei um monte de Vegemons. Igual um trouxa. Olha o que dá você não ler a missão direito, né? Caramba. Educação brasileira, olha. Esse troço. Tá bom. Aí, derrotamos. Sai daí, maluco. Não aguento mais. Ah, cuzão. Achou que dominaria todos os campos. Não vale a pena, né? Corre, maluco. Vai pra cidade. Opa, Vegemon se juntou a nós. Vamos lá falar com a... Não, sai! Ah, vamos ter que lutar com esse desgraçado aqui. Eu achei que desse pra dar uma volta ali. Se eu não me engano, ele é de fogo, né? Eu vou defender com um e vou atacar só com o outro. Porque... Um é fraco contra fogo. Ué, meu ataque errou? Vou dar o especialzão nele. Meu ataque parece que errou. Vamos usar o disco de MP nos dois. Morre. Aê. O Red Vegemon é forte, cara. Tomate pintado. Todos eles são fortes, na moral. Pronto, vou elogiar. Tem uma Torgemon bem ali. Será que eu preciso derrotar... Nossa, sai! Eu não vou falar com esse Red Vegemon agora, não. Vamos lá falar com a menina lá, com a... Com a Digimonzinha aqui, que a gente derrotou o cara. Que ela... Que ela reclamou que tava roubando as coisas dela. Você mostrou pro Red Vegemon quem manda. Agora todos podemos comer. Ok. Mas agora estamos de volta à luta contra as tropas da carne. Eu tava pensando... Me aliar a você deve acabar com a luta rapidamente, certo? É por isso que vou te apoiar na cidade. Beleza! Então conseguimos dois aliados já. Será que o Garurumon ele vira nosso aliado também? Porra, Garurumon. É perigoso por aqui, blá, blá, blá. Ah, Garurumon. Queria que você fosse meu aliado, Garurumon. Pra cá, pra cima, tem o quê? Ex-Máquina. Putz, Ex-Máquina é... É extremamente difícil. Deve ser nível alto. Deve ter só Digimon de Máquina lá. Vamos vir pra esse lado aqui e conversar com aquela Togemon que tá lá na porta da... Da suposta prisão. Deixa eu ver se eu faço uma parada diferente aqui. Parceiro, habilidades. Rampa elétrica, cortador de vento. Eu acho que eu vou colocar... Porradaria no Kabuterimon. Vou deixar a habilidade de paralisar com o Garurumon. Lança de granizo, respingo. Na real, vou usar respingo. Eu não vou usar cachoeira. Eu vou usar respingo e lança de granizo. Pra gente gastar menos MP. PM, no caso, né? Desse jeito, ele vai atacar muito mais. Ah, Vegimon sai, Vegimon. Deixa eu falar com a Togemon. Ah, mano. Que bicho chato, cara. É muito chato, cara. Ah lá. O Garurumon tá atacando muito mais rápido agora. Eles estão atacando muito mais rápido agora. Respingo, granizo. Tá bem melhor. Eles estão gastando menos PM agora. Aquela última habilidade cachoeira é boa, mas ela é tipo... Overkill e gasta muita coisa. Beleza. Tomou respingo, morreu. Aê. Batata Jaguar. Maluco. Uma batata com o nome de... Eu, hein. Vamos lá. As tropas vegetais são inteligentes e puras. Eles nunca daram certo com esses estúpidos selvagens das tropas da carne. Meu Deus. Isso é uma prisão? Quem tá prisioneiro aqui? Sou Woodmon, o Digimon responsável pela sala do gerador da prisão. Não posso deixar ninguém passar por aqui sem a permissão da senhorita Rosemont. Sai daqui imediatamente. Uai. Nossa. Tá bom. Tá bom. Tipo... Ok. Ahn... Vamos ter que voltar então e entrar no palácio. Ah, mano. Respawnou tudo, galera. Respawnou tudo. Todos os Digimons que a gente lutou voltaram. Vamos entrar no palácio. Vamos ignorar esse Woodmon aqui na porta. Ele é 28... Uai. Tá 28. Não era pra estar 30 e pouco, não? Nossa. Só tem Woodmon no palácio, cara. Deixa eu salvar o meu jogo, pelo amor de Deus. Caraca. Maluco. Eu preciso lutar. Ah, sendo muito sincero. O que tem pra cá? Nossa, vamos ter que lutar contra os três aqui, mano. Tomara que a gente não apanhe. Vamos usar a defesa aqui. Eles também têm. Eles também têm defesa. Maluco, eles são muito fortes. Eles não apanham. Vamos usar um especialzão aqui, mano. Os bichos só não... Eles não tomam dano, galera. Eles são muito fortes, cara. Pelo bom, meu Mega Kabuto animal no chão. Caraca, cara. Olha quanto dano eles dão na gente, cara. Vamos de novo. Especialzão. Derrotamos um. Eu vou ter que ficar dando cura pra ele toda hora pra ele não morrer. Malandro, olha o dano desse bicho, cara. Cara, não é possível. Eles são muito mais fortes. Eles não são muito mais fortes que o meu Mega Kabuto animal. Mas eles são muito fortes. E rápidos. Falta só um agora. Meu Deus, cara. Olha a vida. Vai tomar. Não valeu a pena essa luta, não, galera. Se não tiver nenhum item pra gente pegar, acho que não valeu nem um pouco a pena. Não valeu nem um pouco a pena. Vamos lá, especialzão. Vai morrer. Acerto destruidor. Mano, o Mega Kabuto animal apanhou demais. Ele tá no vermelhinho. Olha isso, cara. Ele apanhou a luta inteira, cara. Essa foi a luta mais difícil da vida dele, coitado. Vamos curar ele, né? Não tem o que fazer. Eu pensei que o Garurumon possesseu o foco da luta, mas acabou que o Garurumon é o mais forte. Por parível que encresça, galera. O Garurumon é o mais poderoso do grupo, né? Esse aqui só é parrudo mesmo. Vamos lá. Ele ganhou uma habilidade nova. Ele ganhou uma habilidade ataque, olha. Vou pegar. Acerto destruidor. Eu vou usar. Cortador de vento eu não vou usar. Eu vou usar rampa elétrica. Essas habilidades de luta são muito úteis. Digi-quartos, digi-luz. Vou pegar tudo isso aqui. Tomara que eu não... Tomara que eu não entre de frente com mais desses bichos aí no caminho, cara. Eu vou apanhar muito se isso acontecer. Ah, tem mais do outro lado, no outro salão. Isso aí. Sai da minha frente, Woodmons. Nossa senhora, galera. Olha isso. Tem um Hércules Cabuterimão. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar enfrentar ele. Sem voltar o save. Sou eu, Hércules Cabuterimão. Ninguém pode passar desse ponto. Vai embora. Ué. Ué. Tá bom. Caramba. E aí? Beleza. Beleza. Vamos ter que ir pra outro lugar. Não era pra vir aqui. Mano, que perda de tempo, galera. Seguinte. Eu vou voltar o save, beleza? Daqui a pouco a gente se vê. Aí. Voltei o save, galera. Voltei o save. Não vale a pena. Não vale a pena. Vambora. Não vale a pena passar por aquele sufoco lá pra ganhar uma habilidade de luta, não. A habilidade é útil, mas eu não vou usar, não. Então vamos vir por esse lado aqui, que é o único lado que tava faltando. Eu já recrutei dois Digimons do lado da planta, né? Do lado das plantas aqui, dos vegetais. Da carne, falta o Tiranimon, que precisa das melhores carnes. Resort Boni. Que lugar é esse? Nossa senhora. É uma cidade. Que isso, cara? Paratria dos mortos. Terras devastadas. Casa da Pedra Rosada. Vamos vir pra esse lado aqui. Caramba, mano. Tem uns bichos das trevas aqui. Extração de material. Tem um Digimon pra gente falar lá na frente. Quem é? Parece um Patamon. Patamon das trevas. Vamos pegar esse material aqui primeiro. Tudo meu. Tudo meu. É um humano verdadeiro. É um disfarce. Esse é o Resort Boni. É um Resort Permanente para malucos. Aquela colina em formato de Redemoinho é a Estrada Boni. Tem umas casas nela. Chegando ao topo, você encontra a Casa da Pedra Rosada. Na base da colina tem um lago adorável e um túnel. E um túnel leva ao cemitério. Aqui tem tudo pra você aproveitar, mas não sei se para um humano seria divertido. Pra falar a verdade, não sou daqui, mas me apaixonei com o lugar e decidi ficar. É um Tsukaimon esse aqui. E por que eu vim parar aqui? Bem, você quer saber? Na verdade, alguém me enviou aqui pra fazer algumas tarefas. Mas eu perdi a lista com instruções. Ainda espero conseguir concluir as tarefas um dia. Caso você encontre a lista, é possível trazê-la para mim. Vou trazer pra ele a lista se eu encontrar. Tenho certeza que deixei cair em algum lugar no Resort Boni. Então me ajude caso você encontre. Cara, é o seguinte. Esse Resort parece ser tipo nível alto, né? Vamos pegar esses líquidos aqui. Digi Mercúrio. Nossa, isso aqui é novo. Parece petróleo essa água aqui. Tá, é o seguinte, galera. Eu não vou explorar o Desort. O Desorte, olha. Eu não vou explorar o Resort por enquanto. Preciso que alguém encontre a lista de compra, blá, blá, blá. Caguei pra você, irmão. É o seguinte. Tem que dar comida pros bichos, peraí. Os filha da puta. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar pra cidade. Acho que é isso que eu vou fazer. Eu vou voltar pra cidade que eu já vou ter os Digimons recrutados lá. A história só avança quando a gente pega 45 de prosperidade, se eu não me engano. A cidade deve estar com 40, 42 por aí. Você voltou. Tem boas notícias. Vez de mão voltou. Ele foi pro Distrito Agrícola. Lili mão voltou. Ela foi pro Distrito Agrícola. Faz o que der na tele. Imagino que será dessa vez. Prosperidade é 43. Ok. Nível de domador subiu. Vamos no Distrito Agrícola. Peraí. Vamos primeiro comer, que os caras estão desesperados aqui, né? Vamos comer com o Meramon. Restaurante. E aí, Meramon. Dá uma alimentação pros meus bichos aqui, cara. Peso, vigor, força. Olha, os dois precisam de força, né? Os dois precisam de força. Pronto. Os dois adoraram a comida. Vambora pro Distrito Agrícola agora ver o que que deu aqui. E aí, Lili mão. Que casa legal. Chega de queimadura de sol. Ah, fotossíntese. Tudo bem, eu saio de vez em quando. Então, se você sempre tá procurando algo, eu posso ajudar. Uai. Aham, eu gosto desse lugar. Não tem muitos lugares onde o solo é tão bom. Só de estar aqui já é agradável. Quero sentir o solo em todo o meu corpo. Vou entrar. Quando eu me enterrar assim, você terá que me procurar. Espero poder contar com a sua ajuda. Tenho trabalho pela frente. Aham. Olha o que ele faz. Caçar carne, caçar vegetais. Caçar carne e vegetais de verdade. Vou pedir pra ele caçar vegetais. Porque o... O... O meu personagem... O... Olha se... Caçar fruta, cogumelo. Maluco. Caça fruta. Beleza. Vamos conferir a plantação. Repolho de não sei o que. Carne bem passada. Não é a carne bem passada que eu preciso. Preciso da melhor carne. Que é essa carne aqui. Que é pro Tiranimon. Deixa eu dar uma olhada aqui no Digimeio rapidão. 20 pedaços da melhor carne que o Tiranimon precisa. Bom, já recrutamos os carinhas aqui. Agora... Eu preciso voltar pra lá, galera. Pras terras da rainha lá. Só que... Não teve nada pra fazer lá. Deixa eu ver aqui o negócio de domador. Que a gente upou de nível. Eu acho que é melhor guardar ponto pra pegar a benção dos céus. Pra quando alguém morrer. Treinador também é importante. Também é importante pegar isso aqui. Diminui efeito negativo quando tá em local estranho. É bom também, mas eu não tô afim não. Extrator. Reforça a quantidade de líquidos. Comandante. Defesa agora bloqueia 100%. Isso é bem maneiro. Aumenta a taxa de saque após batalha ainda mais. Isso é útil pra gente pegar coisas que a gente quiser. Tipo, carne. Aumenta o dano dos ataques reforçado por cooperação. Cara, isso é importante, cara. Hum... Deixa eu pegar o de saque. Que é o que eu tô precisando. Já faz um tempo. Aumenta a taxa de bits. Ter dinheiro nesse jogo é importante. Deixa eu ver quanto tempo falta pra terminar a construção da loja. Que eu botei pra fazer. Esse cara pegou 5 de esmeraldas. Vou colocar ele pra procurar líquido de verdade. Tchau. É o seguinte. A loja falta 3 horas. E eu não vou ter material pra fazer mais nenhuma coisa no jogo. Então vambora. Let's go! Vamos voltar pras terras devastadas do Guinho? Ou a gente tem que recrutar outros Digimons? Deixa eu primeiro falar com o Botamon aqui dentro. Olha o Agumon aqui. O Agumon quer fazer um festival na praça pra deixar geral feliz. Beleza, Agumon. Vamos falar com o Botamon aqui pra ele... Ver os Digimons que a gente pode recrutar. Tem um Digimon com um dinossauro no túnel das terras devastadas. Ah, esse aí é o que eu já... É o Tiranomon. Tem um Digimon do tipo planta tentando proteger algo nas terras, perto do castelo. Quando a classe dos edifícios da cidade aumenta... Ué, ele não fala mais nada. Porra. Ele não fala mais nada pra mim? Tipo... Filho da mãe? Vamos na loja de item. Então quer dizer que os Digimons... Eles... Eles meio que agora... Podem ser recrutados, mas o jogo não me diz mais nada. Safado. Beleza, vamos voltar pra Oguino então, galera. Terra Remota... Terra Remota... Oguino... Resort Boni... Terra Remota acho que seria o correto, não é? Hum... E agora, minha dúvida? Resort Boni é mais perto do castelo. Tá, eu vou pra Oguino e vou cortar depois. Aí, galera. Estamos conversando com o Psiquemão aqui. Talvez a gente... Seu irmão estava atrás do castelo. Ah, você é excelente. Nossa, ele me deu um cubo de carne. Que isso? Só isso? Meu... Eu pensei que ele fosse se juntar a gente. Bom, volto quando a gente tiver recrutado os Digimons necessários. Bom, volto quando a gente tiver recrutado os Digimons necessários. Então, galera. Vamos voltar a Meikomon aqui. Eu vou ter que farmar as carnes do Tiranomon ainda. E eu acabei digievoluindo o nosso Mega Cabuterimon pra um Galantimon. Então, vambora. Takuto explicou tudo o que aconteceu. O que? Um mundo diferente? Provavelmente sou um alvo. Ser humano, eu? Aí está você. E chegou alguém... Eita, porra! Quem... Quem são esses... Não se mexa. Estamos usando um campo de força. Então, qualquer tentativa de resistir será fútil. Você virá conosco. Por que eu? Maluco! A Meikomon, mas o que? Eu disse pra não se mover. Que... What the f... O que a Meikomon fez? Idiota! Como foi capaz... Com um golpe? Maluco! Eu vou ter que lutar com a Meikomon! Que isso, cara? A Meikomon deu um golpe só e acabou com todo mundo ali. Toda a polícia que foi atrás dela. Nossa, olha a quantidade de dano que ela consegue dar, mano. Vamos dar um especialzão nela aqui, cara. Ela é até forte, mas a gente consegue lutar com ela. Caramba, Meikomon! Ganhamos um dinheirão, hein? O que será que deu nela? Ah, onde estou? Você é um ser humano. Ahn... Recuperou a memória? Memória? Eu me lembro. Eu lamento. Estão me chamando de volta para o outro mundo. Adeus, obrigado. Que isso? Meikomon deixou algo no chão antes de desaparecer. O que ela deixou no chão? Um item para trás. Peliprudentia. Concluiu o cenário enigma de Meikomon. Ok, mano. Caramba, cara. Meikomon louca, louca. Completamente louca. Ih, o Garurumon está cansado, mano. Por que o Garurumon está tão cansado? Vamos pegar essas pedras aqui. Por que o meu Garurumon está tão exausto, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui nele. Olha lá. Está quase na metade, mais ou menos. Tá, é o seguinte, galera. Eu vou voltar na cidade. Eu pensei que a gente fosse recrutar a Meikomon, mas a gente não... Ah, olha aqui. Se a gente usar no campeão, ele vira um Meteoromon. Se a gente usar no novato, ele vira uma Meikomon. Legal. A gente pegou umas paradas interessantes aqui. Vamos voltar para a cidade rapidão? Eu preciso de mais pilotos automáticos. Eu tenho grindado, ido para um lado, para o outro. Eita, nível de domador subiu, galera. Deixa eu ver aqui. Outras habilidades. Diminuiu o efeito negativo. Isso aqui são coisas mais ou menos. Vamos aumentar o dano de ataques reforçados por cooperação. Pronto. Agora, quando os meus Digimons atacarem juntos, eles vão dar muito mais dano. E... Vamos embora. Espera aí. Vamos botar os carinha para descansar, mano. Ahn... Treinamento aqui. Vamos descansar. Descansar. E acho que... Nossa, esse cara tem que cagar já, mano. O Garurumon é muito chato. É muito fresco ele, cara. Toda hora ele quer descansar. Toda hora. É o seguinte, galera. Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui, beleza? Eu estava pensando em continuar aqui, tentando recrutar uns Digimons no mapa, mas eu não vou fazer isso, não. Eu volto no próximo vídeo com as carnes do Tironomon farmadas, beleza? Fiquem ligados aí no canal. Tchau. 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 Tchau.